Eu sou natural de São João das Missões, nasci em uma comunidade rural, muito pobre a minha região, a região se chama Traíras, ao lado da reserva dos índios de Chacriabás. Eu fui alfabetizado aos 11 anos de idade e quando eu tive a oportunidade, meu pai teve condições de me colocar para estudar na cidade de Manga. Na frente da secretaria, vocês têm algum planejamento para a questão dessa barragem aqui de juramento que está seca, ou também as barragens de Congonhas, alguma coisa amenizada nessa seca aqui de Montes Claros, principalmente. Primeiro que as eleições ainda é o ano que vem, apesar do prefeito Rui Muniz que é antecipar e faz campanha todo dia, toda hora, ele não desceu do palanque ainda, então ele pede voto a todo momento, mas na realidade o que nós estamos assistindo em Montes Claros foi uma fraude eleitoral. Ele prometeu demais para ganhar a eleição, ele mentiu, ele prometeu aumentar até o Bolsa Família, vocês se lembram disso. Querendo passar uma mensagem de que ele é esse grande administrador, que na verdade não é, é uma mistura do público e do privado, ele não sabe separar. Tem muita água ainda para passar debaixo da ponte e eu sou pré-candidato. Eu não vou escolher adversário, seja Humberto Souto, seja Rui, seja quem for. Se eu tiver que ser candidato, eu tenho que estar preparado para disputar a eleição com quem vier, seja o prefeito mais impopular da história de Montes Claros, conseguir comprar briga com todo mundo. O jeito de falar, de impor sempre foi dele, um jeito que é muito arrogante. Eu acho que a política você não pode fazer com arrogância. Saí das eleições passadas majoritário em Montes Claros, eu tive o dobro dos votos, por exemplo, que a esposa dele teve aqui. Então, se referência de pesquisa, eu acho que essa é uma referência de pesquisa. é o resultado. Humberto Souto também foi majoritário como deputado federal, teve mais que o dobro dos votos que teve a esposa dele. Então, eu acho que a melhor pesquisa é o resultado das últimas eleições. Então, sonhos mirabolantes de subir num carro e achar que já é o presidente da República fazer o que aconteceu no dia 7 de setembro. Uma cena ridícula, um carro aberto, parecendo que era o presidente da República, com a primeira dama, fazendo revista à tropa, que chegou, as pessoas estão se divertindo com aquela imagem nas redes sociais. Ele fez ele brigar com todo mundo. Ele conseguiu brigar com os deputados votados da região, conseguiu brigar com os ministros que ele xingam todo mundo, ele conseguiu brigar com o presidente da República, conseguiu brigar com o governador, conseguiu brigar com o bispo, com os médicos. Eu não sei com quem que ele não brigou ainda na cidade. A comparação que eu faço com a atual prefeita é que ninguém o respeita. até pelo passado, por tudo que ele fez e que ele faz. Então, ele não tem a credibilidade de atrair investimentos para a cidade. Ele aumentou todas as taxas. Taxa de lixo, aumentou taxa de licenciamento dos taxistas, aumentou todos os impostos. Pergunta qualquer empresário de uma classe. Sufocando a população para dizer que está fazendo alguma coisa, para dizer que está asfaltando algumas ruas da MC Trans. Tem uma indústria de multa acontecendo na cidade. Tem uma frase que qualquer pessoa conhece. Todo bom cobrador é um mal pagador. E todo mal pagador é um excelente cobrador. Então, aqui no Monsignor está acontecendo um pouco disso. O prefeito que sempre foi um mal pagador, ele sabe cobrar. Ele sabe cobrar muito, mas ele está cobrando e tirando a população. Convido a todos vocês para assistir o programa Arquivo dessa semana, onde vamos conversar com o secretário de Estado, deputado Paulo Guedes. Obrigado. 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 Obrigado.